Fala, meus brothers! Eu sou o Johnny e nesse vídeo quero falar para vocês o que que ficou da guerra, né? Lá no NA42 e aproveitar e dar uma dica para vocês, aqui no NA, na verdade, né? Dar uma dica para vocês que estão aí no level 64, 69 de poder, né? 65 de poder. Um lugar para vocês uparem. Eu sei que não é novidade, mas é um lugar que eu achei e eu acho que vale a pena você falar, né? Então você vem aqui, área das serpentes, vale das serpentes, passagem... um F, perdão. Monumento, passagem secreta, um 3, tanto faz, um 2 e tal, vai cair no mesmo lugar. Aqui você tem um grupo de golem, esse daqui é chato que ele joga pedra. Então se agrar aqui, aqui eu estou agrando uns 2, 3 aqui, vai de boa, né? Coloca o meu set aqui de XP, deixa eu mostrar para vocês aqui o set de XP. Tá, tá indo de boinha. Estou usando alguns espíritos, tá? Que me dão XP e esse daqui, ó, é o que vai tancando um pouquinho mais, né? Aumento do dano crítico e tal, de repente está muito doido depois. Bom, mas o que importa é que o pessoal está me dando ganho de 10% ao caçar. Ainda tem que melhorar a tesoura, essa coisa toda, porque a gente está bem no mid-game, né? Então fica... fica complicado. Bom, agora falando da treta lá da rollback. Galera, primeiramente eu quero fazer uma retratação aqui com o líder da rollback, o backer, né? Porque a gente falou assim, ah, os caras estão arrogantes e tal, o cara é arrogante, não sei o que. E ele me surpreendeu, tá? Ele me surpreendeu, a verdade tem que ser dita aqui no canal, quando a gente erra a gente fala, quando a gente acerta a gente fala também. Eu gosto de falar a verdade, né? O que que acontece? Ele fez um tratado, né? E o tratado ficou acordado o seguinte. Eles, né? Na pedreira lá, do 4F, eles não vão se meter. A galera vai farmar, né? Quem quiser se matar, lá mata, porque eles não podem... Também, eles não são os delegados, né? Do servidor, né? Então, pô, quem quiser se matar, lá mata. E é claro que quem for da rollback vai ter preferência, né? Uma pedra vermelha, uma pedra dourada, até mesmo uma vermelha. É PVP, cara. Ali é o game, né? É o game. E outra coisa. O vale, né? Level... Vamos chegar lá. Mais o quê? Galera, na praça e pico, né? É uma área que o pessoal vai evitar se matar, né? Só mata se for do jogo, saca? Eu não vou chegar e matar simplesmente um cara ali, porque eu quero matar o cara, né? Porque eu posso. Não. A gente vai evitar se matar lá. Aquela coisa da pedra, né? Torna a dizer. Cara, você chegou... Galera, olha o espectador. Você chegou numa pedra. O cara é mais forte que você, né? Deixa o cara farmar, né? Porque o cara vai te matar se você ficar tentando tirar o cara. É essa a ordem. Você entrou na praça, na câmera lá do aço negro. O cara tá farmando lá de boa. O cara não vai sair pra te matar simplesmente porque você entrou, igual acontece aqui no servidor no SA. 34. Tem acontecido isso no dia que eu tô gravando esse vídeo. Personagem AFK, né? Personagem que dorme aí. Galera que dorme farmando XP e tudo mais. Ou colhendo planta. Ou a galera que tá AFK, simplesmente AFK colhendo planta ou energia, alguma coisa assim. Depois é decidido que o quê? Cara, não vai matar o cara. O cara tá AFK ali farmando uma planta, mano. Então não tem porquê você ficar matando o cara, né? E a pedreira. Os caras continuam com seus autos na pedreira. Nada mais justo porque a área é deles, né? E uma paz foi estabelecida no servidor. Então assim, a gente ganhou e eles ganharam também, né? Então acabou que todo mundo ganhou, ficou um servidor assim, até então tá ok. Tá legal de jogar, né? Tá bacana de jogar. Eles não vão se responsabilizar, obviamente, pelos caras que aparecem querendo matar todo mundo. Novamente eu falo isso, né? Outra coisa. Muita gente aqui no servidor, né? Tá começando a pegar o level pra ir pra pedreira nova, né? A terceira pedreira lá, o terceiro mapa, o terceiro vale. E tá de acordo com o quê? Como tem poucas pessoas que estão lá, que a gente não vai se matar lá. Vai ser tipo uma área segura, que você vai poder dormir de boa, farmando e ninguém vai te matar. Até porque não tem tanta gente. Isso vale até começar a encher. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer quando encher o terceiro vale. Então assim, o cara foi muito sensato. Eu achei que foi legal a atitude dele, né? Pico também é a mesma coisa, tá? A galera não vai ficar se matando no pico de graça. É claro, se você estiver no spot, tiver um cara mais forte, você chegar lá querendo encrencar com o cara, você vai tomar pancada. É aquela coisa, não mexe com quem tá quieto, né? Se o cara tá farmando no spot, igual eu tô aqui, ó. Isso aqui, vamos botar. Isso aqui é um spot, eu tô farmando aqui. Aí chega um cara aqui pra tumultuar, pra ficar pegando XP, roubando XP e tal, vai morrer. Obviamente, né? Obviamente. Então eu acho que é uma regra, assim, de... Muito legal, sabe? Eu já falei com todo mundo aqui do clã também. Falei, galera, vamos ficar evitando de se matar, vamos focar na evolução do game. Porque tem um terceiro vale sendo aberto, né? A gente vai começar a ter acesso a um terceiro vale agora. Porque a gente vai pegar o level 75. Tá um pouquinho longe? Tá um pouquinho longe, né? Porque demora. Chega no level 60, fica um pouco mais complicado de evoluir. Mas vamos mantendo essas regras aí de boa conduta, né? De boa vizinhança, né? Boa vizinhança. Eu achei que foi sensacional. Ao líder da Robeck, meus parabéns, tá? Meus parabéns mesmo. Quem quiser falar, ah, tá pagando pau pro cara, não sei o quê. Cara, eu tô pagando pau mesmo. A atitude dele foi sensacional. Foi uma atitude digra, né? De uma pessoa bacana. Eu fiquei muito surpreso com a atitude deles, né? Foi efeito do que a gente fez? Não sei. O cara é assim? Não sei, porque eu não sou íntimo do cara. Mas o que importa é que a paz foi restaurada aqui no servidor. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Não estamos em guerra. Não estamos em guerra mais, tá? A aliança acabou com os outros servidores, né? Porque foi uma aliança pra guerra, né? Foi feita, foi legal, bacana. Os vídeos continuam. O bicho no SA, velho, galera. No SA o bicho tá pegando lá. Tô vendo estourar uma guerra lá, viu? E no SA a diferença de level não é muito grande. E os caras do SA que tão dominando o território lá, né? Trisarte e tal. Os caras tão meio chatos, velho. Os caras tão meio bobinhos, sabe? Ofendendo, xingando. E não é legal. O pessoal da Sleep é mais sensato. Já reparei que os caras são mais sensatos. Ao meu ver, parece que os caras querem jogar, fazer o deles e acabou. Porém, tem essa matança, né? À toa, gratuito. Espero que de repente sirva de exemplo pra eles, né? E esse lance aqui da Hallback. E que a parada possa... A paz possa ser instaurada também no SA. Porque a ordem lá é... Entrou pico, mata. Entrou praça, mata. Entrou aonde for, mata. Pode matar, mata. Então é isso. Meus brothers, eu vou ficando por aqui. As lives vão começar a acontecer aqui de expedição, mais de evento e tudo, né? Porque fora isso a gente tá dando atenção pro clã. A gente tá ali evoluindo o nosso clã. Quero convocar todo mundo que queira jogar legal, né? Dominar mesmo o servidor. Que o nosso intuito é, no momento certo, dominar o servidor. Venha pro SA34. O nosso Discord tá na descrição. E tenham calma na sala aguardando. Porque tem pouca gente recrutando. Vamos marcar os horários direitinho pra recrutamento. Tem uma lista de espera. Tudo bonitinho. Tudo organizadinho. Nosso Discord é bem organizado mesmo. Nosso clã é bem organizado. Então, assim. Tenham paciência, por favor. Tá? Porque muita gente tá procurando e a gente tá resolvendo. O clã Bananão já tá full, né? Já tá lotado. O Bananinha já tá quase lotando. E a gente tá pra fazer um terceiro clã. Que a gente nem sabe o nome ainda. As sugestões são bem-vindas. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.